Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade aqui ao nosso curso de melifonicultura e ciência cidadã. O tema de hoje, o tema dessa aula é sobre seleção artificial e melhoramento genético. Já aviso que esse é um tema um pouco avançado, já é mais uma prática para quem já tem um melifonário bem estabelecido, tem um bom plantel de abelhas, né? Mas nós vamos tentar aqui transformar esse tema que ele é bastante espinhoso, bastante árduo, numa linguagem mais simples para que todos possam compreender sem tecnicalidades e a gente consiga pelo menos ter uma noção de como é que isso funciona, tá certo? Bom, a seleção artificial, o melhoramento genético das espécies, ele é uma coisa que já vem acontecendo há muitos milhares de anos, tá? Se nós formos observar os indícios que nós temos aí, os primeiros sinais de que, os primeiros sinais que nós temos de algum tipo de seleção datam aí em torno de 8 mil anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou a escolher quais plantas nós íamos cultivar, o início da agricultura, tá certo? E aí, os registros mais antigos mostram que esse primeiro, essa primeira escolha foi com batatas, tá? Mas a gente já vem fazendo a humanidade, pensando esse processo de seleção artificial de uma forma inconsciente há muitos e muitos anos. Por exemplo, acho que a gente, o exemplo mais claro que a gente tem são os cachorros, tá? Todas as raças de cachorro que nós temos hoje em dia, elas são descendentes do lobo cinzento, né? Do ancestral deles, que é o canis lupus, né? E com a domesticação desse animal pelo lomo, as populações, as diferentes populações foram fazendo aí cruzamentos controlados, né? Escolhiam as características que mais interessavam a elas naquele momento, sejam estéticas, sejam funcionais, tá? E aí, eles foram, a partir desse cruzamento, gerando diferentes raças de cachorro, tá? E hoje, se nós observarmos, a gente tem desde um chihuahua até um dogue alemão, que é um cachorro enorme, tá certo? Tudo isso a partir desses cruzamentos controlados que foram sendo feitos ao longo da história. Um outro exemplo que eu posso mostrar para vocês é o exemplo da couve-flor, do brócolis, do repolho. Todos eles são descendentes de uma plantinha, uma mostarda silvestre, que de acordo com o tipo de característica que foi sendo escolhida para ser selecionada ao longo do tempo, ela foi gerando diferentes plantas dessas que hoje nós utilizamos na nossa alimentação. Então, por exemplo, de todas essas plantinhas do gênero brássica, nós temos a couve-flor, o brócolis, o repolho, o repolho crespo, a couve-rábano, tá certo? Dependendo de qual característica foi sendo selecionada, nós fomos gerando todas essas diferentes plantas que nós conhecemos hoje, tá? Então, mas de onde vem toda essa variedade? Se nós observarmos, a natureza, né, como um todo, a gente vai ver que para todas as características, ou para quase todas as características, existe uma variação natural delas, né? Então, nós vamos encontrar variações de cor, variações de forma, variações de tamanho, tá? E muitas dessas características, por mais diferentes que elas sejam, elas têm aí um fundo genético, e essas características que têm um fundo genético, elas são herdadas, elas são transmitidas para as gerações seguintes das populações, tá? Então, olha aqui um exemplo de como a gente tem essa manipulação, é esse aqui, veja, essa plantinha aqui, ó, é uma gramínea chamada teosinto, ela é o ancestral mais próximo que nós conhecemos do milho, veja, então nós temos aqui vários verãozinhos, né, todos os dados no mast, e de acordo com a seleção que tem sendo feita para o maior número de grãos, hoje a gente chega nessas espigas enormes, com um número muito grande de milho, de grãos, e ainda uma variedade enorme de cores, de texturas aqui desse grão de milho. Então, o que que foi sendo feito aqui nesse caso? A escolha dos parentais, a escolha das plantas que iam gerar as próximas gerações, ela foi levando a uma seleção de uma característica desejável e um melhoramento do ponto de vista da pessoa que ia consumir aquele alimento, tá? Então, se nós pensarmos em melhoramento genético, o que a gente tem aqui como premissa é que o melhoramento genético nada mais é do que a manipulação da variabilidade genética para melhoria de uma determinada característica que seja de um interesse. Então, assim, se você quiser uma planta mais alta, uma planta como o caule mais grosso, uma abelha que produz mais mel, uma abelha que produz mais própolis, tudo isso ele é passível de ser melhorado, tá? E como a gente faz isso? A gente vai obter esses, esse melhoramento a partir de cruzamentos controlados, tá certo? Onde a pessoa que está tomando conta desse plantel, escolhe quais indivíduos vão ser os genitores da próxima geração e assim você vai reforçando a presença dos genes que resultam nessa característica naquela população, tá? Mas, então, quando a gente começa a pensar nisso, logo vem uma série de perguntas na nossa cabeça, né? A primeira delas é o que selecionar? Quais características são interessantes para eu selecionar? Bom, o ponto primordial delas é que elas têm que ter um fundo genético, tá? Mas isso, uma grande parte dessas características de interesse que, principalmente para os beliconicultores, elas têm esse fundo genético. Tem aí uma, vários estudos, né? Que mostram os padrões de herdabilidade de diversas características, né? Então, uma pesquisa relativamente rápida te ajuda a encontrar isso. Mas agora, uma vez que essa característica tenha um fundo genético que você pode selecionar, é... a característica que você vai escolher é aquela do seu interesse. Então, por exemplo, suponha que você é um produtor e você vive de venda de mel. É mais interessante, então, que você selecione as suas abelhas para aumentar a produção de mel. Se você for um produtor que vive de aluguel de colônias para polinização ou venda de colônias, talvez seja mais interessante, e você selecionar populações a colmeias que tenham um crescimento mais rápido, mais acelerado, para você poder gerar um maior número de colônias, percebe? Então, a característica que vai ser selecionada, ela é de acordo com o interesse do meliconicultor. Agora, a gente também não pode pensar em fazer o melhoramento de muitas características ao mesmo tempo. Por quê? Quando a gente começa a pensar... O programa de melhoramento, ele é um programa que tem um ganho relativamente lento, tá certo? Você faz um passo da seleção agora, você vai ver o resultado somente daqui a pouco, somente quando trocarem todas as abelhas daquela colmeia, né, na fase de produção de novo. Isso pode demorar. Mas isso já é um pouco demorado para quando você trabalha com uma característica, duas características. Se você escolher dez características, isso vai demorar um tempo enorme e você vai acabar não vendo o resultado, tá certo? Então, quem quer fazer melhoramento das suas abelhas, já pode tirar da cabeça essa ideia de construir uma super abelha. Isso não vai acontecer, isso é muito difícil de você conseguir. Então, escolha uma, duas, até três características aí que são do seu interesse e trabalhe em cima disso, tá certo? Bom, então vamos lá. Como fazer? Pessoal, a primeira coisa e a coisa mais importante que nós temos para fazer aqui é manter um registro de tudo o que acontece no nosso melifonar, tá? O passo um desse registro em si implica em você ter todas as suas colmeias numeradas, tá certo? Por quê? Porque você vai pegar e saber, hoje vim aqui fazer uma inspeção no meu melifonário e a minha colmeia 4 está sem rainha. Daqui um mês você vai voltar e você vai saber, pela sua anotação, veja, a minha colmeia 4 estava sem rainha. Deixa eu ver se já houve a substituição e já tem postura. Agora, se você vai no olho, vem aqui e procurar, essa aqui, você sai daqui e hoje assim, ó, essa aqui trocou de rainha. Ah, e aí semana que vem você volta, é essa aqui ou essa aqui? Tá certo? Isso porque essa foto aí é do nosso melifonário aqui na Uspileste. E veja, esse melifonário que nós temos aí, ele tem 30 colmeias. E ainda assim, eu já me confundo com o que acontece se eu não mantenho as anotações direitinho, tá certo? Então, primeira coisa, para você ter um registro organizado, você precisa numerar todas as suas colmeias para que você saiba quem é quem, tá? Segunda coisa, muito importante aqui, é que para facilitar a sua vida, você precisa, o ideal é que você mantenha as colmeias, as espécies, as colônias de mesma espécie em caixas padronizadas, em caixas iguais, tá certo? Ah, por quê? Francois, se eu tiver uma colmeia que ela tem um módulo que ela tem 20 centímetros e uma outra que tem 15, eu não posso colocar? Claro que você pode, você pode tudo, mas veja, ao deixar esse espaço maior em aberto, o que que você vai fazer? As suas abelhas, elas vão precisar, elas não vão deixar uma fresta, um espaço aberto na sua colmeia, tá certo? Então, elas vão precisar propolizar esse espaço. Enquanto as suas abelhas estão trabalhando para propolizar o espaço que você deixou aberto, elas poderiam estar trabalhando para coletar alimento e produzir mais mel ou mais própolis, ou seja, lá qual é a característica do seu interesse, você percebe? Então, quanto mais você desviar a atenção das abelhas, menor é a sua produção. Outra coisa, evite deixar caixas com buracos, caixas com espaço, porque é isso, você está dificultando a vida da abelha, tá certo? Então, o ideal é que você, quando tiver caixas e colônias de uma mesma espécie, as mantenha em caixas padronizadas, tá certo? Qual caixa você vai utilizar, qual modelo de caixa você vai utilizar, a que mais se adapte às suas abelhas, tá certo? Veja, a ideia aqui é, além de tudo, facilitar a vida delas, tá? Por exemplo, vamos pensar aqui, eu gosto muito de trabalhar com os modelos modulares, aqui nesse modelo ímpar, né, o modelo Fernando Oliveira. O que vai acontecer? Então, veja, eu tenho um fundo, um módulo de divisão, o módulo da Melgueira e aqui o módulo da TAM, né? Esse módulo, eu particularmente gosto de trabalhar com isso, porque eu acho muito simples a gente fazer as trocas dos módulos de um lado para o outro, quando a gente vai fazer divisão de colmeias, quando a gente vai fazer qualquer tipo de reforço de uma colmeia em outra, né? Então, tudo isso ajuda bastante. E esse tipo de facilidade, quando você tem um número muito alto de colmeias, ele te ajuda, né? Ele também facilita a sua vida como manipulador dessas colmeias, tá certo? Agora, qual é a outra vantagem de você ter tudo isso padronizado? Imagine que você quer medir, você é um produtor que está querendo um melhoramento e você quer aumentar a velocidade de crescimento das suas colônias, tá certo? O que que você vai medir? Você vai medir, um bom parâmetro para você medir é o número de discos de cria, mas isso te implica abrir a colmeia e contar o número de discos de cria, certo? Um outro bom parâmetro seria você pesar a colmeia sem as melgueiras. Olha, aí isso é muito mais simples, você tem uma balança, você tira a melgueira, resolveu, devolveu. Você percebe? Quanto mais fácil for para você fazer, quanto mais fácil for para as abelhas desempenhar o seu trabalho, isso vai poder, vai te ajudar bastante a organizar todo o trabalho. Tudo bem? Bom, quais medidas você vai usar para as colmeias de cada espécie? Olha, tem uma série delas. Eu gosto bastante desse livro do Jerônimo Vilas Boas, tá certo? Na segunda edição, chama Aproveitamento Integral dos Produtos das Abelhas Sem Ferrão. Eu recomendo que todos leiam esse artigo, esse livro, ele está disponível na internet, basta você procurar no Google que você encontra e lá no livro ele tem uma proposta de dimensões de caixa de modelo ímpar para diferentes espécies, tá certo? Eu colei elas aqui e vocês, se vocês não quiserem seguir esse modelo, porque vocês acham, as suas abelhas se adaptam melhor com outras medidas, fiquem à vontade, tá? Não estou fazendo propaganda nem do livro, nem de tamanho de caixa, estou simplesmente explicando um ponto, tá? E o importante, se você não gosta dessas medidas, é simplesmente que você mantenha um padrão entre as suas medidas, tá bem? Bom, o próximo passo, então, agora, é que nós temos, veja, quando a gente está pensando em melhoramento genético, a gente está pensando em indivíduos que vão se reproduzir, tá certo? Então, o indivíduo principal da colônia, pensando em termos de reprodução, são as rainhas, tá bem? Então, veja, uma coisa importante para você é você fazer a identificação das rainhas. Como que você vai fazer a identificação das rainhas? Usa uma tinta atóxica, tem várias canetas de preço bastante acessível com tintas atóxicas, e faça uma marcação no tórax dela, tá certo? Você pode fazer aí um rodízio de cores, tá certo? Então, por exemplo, abelhas que nasceram no final, ano final, rainhas que nasceram no final 1, tipo 2021, você marca com a pontinha, uma tintinha branca, 2022, você marca com a tintinha azul, 2023, com a tintinha vermelha, tá certo? Isso vai te permitir, primeiro, identificar a idade daquela rainha, saber há quanto tempo aquela rainha comanda esse ninho, tá certo? E segundo, mais importante de tudo, ela vai te permitir identificar se, eventualmente, a sua rainha foi trocada, tá? Se ela morreu e você saiu de férias, precisou ficar sem ir no seu meliponário por qualquer que seja o motivo por um determinado tempo, e não foi inspecionar as caixas, e aí você volta lá e você perviu, achou a rainha, poxa, ela não tem mais a minha marca de tinta aqui. Opa, então, a rainha, isso quer dizer, isso significa que a rainha foi trocada, tá certo? Uma informação interessante aqui, que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho, é assim, rainhas mais jovens, elas tendem a botar mais ovos, e isso aumenta a população da colônia, e aumenta a força de trabalho dessa colônia para poder buscar mais recursos, tá certo? Estou pedindo para você torcer o pescoço da rainha mais antiga? Não. Estou dizendo que você pode observar que as rainhas mais jovens têm essa tendência a botar ovos mais rápidos, o maior número de ovos, tá certo? Perceba a evolução inicial de qualquer colmeia quando você faz uma divisão, tá? Bom, aqui, ó, o Pereira foi muito gentil, você deu todas essas fotos para a gente, e ele já faz essa marcação das rainhas com tintas atóxicas, tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, uma rainha marcadinha de branca do ano de 2017, essa de amarelo do ano de 2018, essa vermelhinha de 2019, e essa azulzinha de 2020, tá certo? Então, perceba que ele consegue fazer o controle da rainha, da idade dela, simplesmente olhando se ela tem a marquinha e lembrando do seu código de cores. Uma outra dica que nós temos aqui para você poder estimar a idade da rainha é você observar também o desgaste das asas. Repare, a asa da rainha mais velha, que é essa aqui do mês de 2017, olha como ela está toda quebradinha, a ponta dela está toda desgastada, tá? Enquanto a gente tem a rainha mais nova agora, de 2020, olha, a asa está redondinha, está lindona, tá? Isso são indicativos da idade da sua rainha. Então, se você vai começar a fazer isso agora para identificar as suas rainhas, uma boa estimativa de idade é justamente você olhar o desgaste das asas, tá bem? Bom, feito isso, pessoal, você só consegue fazer o melhoramento se você mantiver um registro detalhado dos eventos que estão mexendo com a sua comédia, tá certo? Então, para isso, você vai precisar ter uma ficha de cadastro para cada coisa que foram se sucedendo com aquela comédia. Então, por exemplo, você foi lá no dia 10 de junho e percebeu que não tinha rainha. Então, você vai lá e anota. Dia 10 de junho, sem rainha. Volto no dia 21, você já vai ver umas novas células sendo construídas e alguma postura nova. Ótimo, rainha nova. A senha vai lá, marca ela, anota. Marquei a rainha no dia tal. Ah, olha, aquela colmeia está muito fraca. Então, vou tirar dessa mais forte. Pega um disco de cria para lá. Olha, doei favos desta para aquela. Por que você vai fazer isso? Amanhã você tem uma outra colmeia que precisa de doação. Já vai olhar no seu registro e vai falar, olha, não posso tirar da 5, porque na colmeia 5 eu doei favos. Faz 10 dias eu doei favos para a colmeia 2. Então, vou tirar da 6. Porque senão eu vou debilitar muito a minha colmeia 5. Percebe? Olha, essa colmeia estava muito fraca. Fiz doação de campeiras. E assim vai. Anote tudo. Faça todos esses registros para você poder ter um controle do que está acontecendo com cada colmeia. O segundo passo é você registrar os parâmetros de produtividade que você quer. Então, vamos lá. Olha, estou querendo registrar produção de mel. Essa colmeia agora me deu 0,5 litro. Aquela me deu 700 ml. Essa me deu 1 litro. Está certo? Anota. Colmeia 1, 700 ml. Colmeia 2. Tá? Faça esse registro. Porque aí você vai poder escolher, com base nesses registros, quem vão ser as colmeias que vão ser as geradoras, as provedoras das abelhas que vão gerar as suas próximas colmeias. Você percebe? Então, se você está querendo produzir mais mel, você não vai pegar um favo de cria para botar para emergir na colmeia nova, daqui produzir o menos. Está certo? Então, esse tipo de ferramenta aí, ele é muito importante, esse registro. Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta online de registro de atividades de manejo de meliponato. Está certo? Ela vai ser uma plataforma, um site, onde você entra, então, quantas colmeias você tem, qual foi a produtividade delas. Fazer um dado que você enxerga só o seu dado, está certo? Eu não vou enxergar, eu como pesquisador não vou enxergar os dados individuais de cada um. Vou observar somente tendências gerais. Então, por exemplo, eu tenho 50 criadores de mandaçaia. Saber que, na média, nós temos 40 colmeias por criador e nós temos aí uma produção de 700 ml de mel por colmeia. Pronto. Por coleta. Está certo? É isso aí. Mas a gente pode entrar em mais detalhes disso mais para frente. Nós estamos trabalhando nisso. Espero que esteja funcional aí em até uns seis meses. Foi a promessa que o pessoal fez. Então, a pessoa que está desenvolvendo a plataforma online, vamos ver se a gente consegue. Mas, se tão logo a gente estiver, a gente avisa todos vocês. Tá? Bom, o próximo passo é a gente fazer um controle dos cruzamentos. Com quem que essa minha princesa vai acasalar? Com qual macho ela vai acasalar? Está certo? Em termos de controle de cruzamento, a inseminação experimental, ela é, até hoje, que funciona, é a única metodologia que permite que a gente tenha 100% do controle dos acasalamentos. Por quê? Eu posso escolher a rainha de uma determinada colmeia, o macho de outra determinada colmeia, selecionar, coletar o sêmen, inserir a rainha e botar ela na colmeia. Não colmeia, está certo? Infelizmente, essa técnica não funciona em abelha sem ferrão. Pelo menos, ainda não temos resultados satisfatórios. Porque, aparentemente, o ato da cópula da rainha fecundar o macho e o aparelho genital do macho ficar lá, plugado na rainha depois da cópula, tem um estímulo importante que vai fazer com que depois a rainha desenvolva o seu ovário e comece a costura. Mas nós temos trabalhado nisso também. Com um modelo de inseminação instrumental, ele é muito simples, está vendo? Então você vai colocar aqui, simples em termos, parece uma máquina de tortura isso aqui. Mas vamos lá, o que vai acontecer? Você vai colocar um tubinho de gás carbônico aqui, ele vai eliminar o gás carbônico para a rainha ficar adormecida. Você prende ela aqui de cabeça para baixo, com a cabeça para baixo e o abdômen para cima. Usa esses ganchinhos aqui para abrir o abdômen e essa é a seringuinha que você vai injetar o sêmen lá dentro, tá? Então, basicamente, isso é o que você vê, né? Isso é uma foto de ápice, tá? Puxa o ferrão, você já coloca aqui a entrada do aparelho do produtor. Depois você... Então, percebam aqui, aquela era uma foto de cima, essa é uma lateral, um desenho do professor Camargo. Você vem aqui, puxa a válvulazinha, colocou a seringa lá dentro e aí você elimina o sêmen aqui no canal de reprodutor dela e depois ele vai ser armazenado aqui na espermateca e vai ser liberado para frente. É lindo, é maravilhoso. Infelizmente, ainda não funciona para abelha sem ferrão. Então, a gente tem que partir para outras técnicas, tá certo? Bom, existe na literatura uma técnica de controle de cruzamentos em caixinhas com uma andassária, com melícona quadrifacial, certo? Ela foi desenvolvida pelo professor Lúcio Campos, da Universidade Federal de Viçosa, mas ela é uma técnica que é de difícil a gente reproduzir. Eu conheço uma pessoa só que tentou e conseguiu algumas vezes com sucesso, que é o professor Wager Santana, também lá da Federal de Viçosa, tá? Se alguém já tentou, depois na live me dá um feedback aí para a gente saber, tá? Mas já que a gente não consegue fazer o controle completo disso aí, a gente vai trabalhar em abelha sem ferrão, por enquanto, com a eliminação e substituição de rainhas das colmeias menos produtivas, certo? Então, a gente já começa a pensar. Quantas colmeias eu vou escolher para serem as geradoras, as genitoras da minha próxima geração de atletas? Bom, aqui tem uma coisa importante, pessoal. Primeiro, os programas de melhoramento genético, eles não podem ser muito gananciosos, assim. Eu vou pegar a minha colmeia mais produtiva, vou produzir rainha dela e vou trocar todas as rainhas do meu meliponário a partir dessa uma colmeia. Por quê? Em geral, esse afunilamento de parentais, de pais das próximas gerações, ele gera uma perda de variabilidade genética e quanto mais ganancioso, ou seja, quanto menos colmeias você escolher para a próxima modificação, mais você vai perder de variabilidade genética. E em abelhas em geral, isso é muito prejudicial. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá certo? Existe até um trabalho do professor Kerr, um trabalho já antigo, em que ele calcula um número mínimo de colônias para garantir a variabilidade de um meliponário. A gente pode discutir isso um pouquinho mais daqui a pouco. Mas é isso, você não pode usar a partir de uma, duas colônias, fazer as suas 40, 50 colônias, porque isso vai gerar essa perda, isso vai implicar em problemas que a gente vai discutir já. Tá? Então, eu preparei aqui uma proposta para vocês, duas, na verdade. Uma para quem vai fazer melhoramento de abelhas do gênero melipona e outra para quem vai fazer melhoramento de abelhas dos trigoniformes. Tá certo? Ela é uma proposta. Ela não é definitiva, ela não é a melhor de todas, é só para entender mais ou menos como funciona ali. Tá certo? Então, vamos lá. Você foi lá, pegou os seus registros de todo o seu apiário e observou. Então, para facilitar a nossa conta, eu vou trabalhar como se eu tivesse 100 colmeias. Tá certo? Então, eu vou olhar lá e vamos supor que eu estou trabalhando com produção de mel. Eu vou dividir as minhas colônias em quatro grupos. As 25 colmeias mais produtivas, depois as outras 25, outras 25 e as 25 menos produtivas. Tá certo? Ótimo. Então, a ideia agora é que a gente faça o quê? Os parentais da próxima geração, eles deveriam ser escolhidos a partir das minhas colmeias mais produtivas. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas minhas colmeias, aquelas minhas 25 colmeias menos produtivas e vou eliminar a rainha dela. Tá certo? E junto com a eliminação da rainha, eu vou retirar um favo de cria que estiver mais maduro, que estiver com abelhas emergindo já. Tá certo? Ao retirar esse favo de cria e eliminar a rainha, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar lá naquelas minhas colmeias mais produtivas um disco de cria, já emergindo também, e vou colocar neste ninho que eu tirei a rainha e o favo. Por quê? Dessa maneira, eu estou aumentando as chances de que a próxima rainha que assuma esse ninho emerja a partir deste disco de cria que eu coloquei da colmeia de boa genética. Tá certo? E aí, ela vai nascer, vai ser fecundada e vai assumir aquela colmeia. Tá bem? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou eliminando a rainha com genes menos produtivos e eu estou colocando uma nova rainha com os genes mais produtivos nessa colmeia aqui. Tá certo? Existem outras maneiras? Existem. Mas eu vou ficar com essa proposta por enquanto e a gente pode discutir mais em outro momento. Tá? Para trigonifor, mas essa proposta aqui só é possível para melipon porque, lembrem-se, a determinação de quem vai ser rainha em melipona, ela é principalmente genética, tem um fundo alimentar também, né? Mas nós temos favos com até a possibilidade de nascer até 25% de rainhas dentro desse favo. Tá certo? Então, ao transportar um favo para essa colmeia, muito provavelmente eu estou transportando alguma cria de rainha também. Tá certo? Alguma princesa. Para a triconiforme, a coisa já é um pouquinho diferente. Por quê? A minha colmeia de... As minhas rainhas são produzidas a partir de realeiras. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer? A primeira parte é idêntica. Registre as características, divide o seu grupo em quatro grupos. Tá certo? 25% de colônias de acordo com o desempenho que você quer. Só que agora, você não tem rainhas nascendo à vontade nos triconiformes. Percebe? Então, o que você vai fazer? Pegue as suas 25% melhor de colônias e observe dentro delas, faça uma análise lá dentro e veja quais delas têm realeiras presentes. Vamos supor, as minhas 25% eu tenho realeira em 17 delas. Então, o que você vai fazer? Você vai lá nas 17 de pior desempenho, elimina a rainha e elimina qualquer realeira que puder existir naquela colônia. Tá certo? Uma vez feito isso, você tirou a linhagem genética que é a rainha que já está e qualquer eventual filha dela que pudesse assumir essa colmeia. E aí, você pega aquele pavo de cria com a realeira e insere nessa colmeia que você acabou de orfanar. Vai emergir uma rainha dali e você vai ter a continuação da sua linhagem de interesse. Existem algumas pesquisas que visam aí a produção em larga escala de rainhas produzidas em vidro. O professor Spencer orientou uma tese com o Mauro Prato que fez sobre isso, com a professora Vera, o Cristiano Menezes também fez. Só que todos esses trabalhos, por mais que eles consigam ter aí uma quantidade razoável de rainhas produzidas, ainda temos um problema que, uma vez produzidas essas rainhas, temos o problema da fecundação delas. Então, o pessoal está trabalhando, mas enquanto isso não caminhar, a gente pode trabalhar dessa forma como eu estou propondo aqui para vocês. Mas, de novo, não é a definitiva e tudo pode ser diferente dependendo de uma conversa. Se você quiser fazer um melhoramento, vale uma conversa com um geneticista. Está certo? Bom, está tudo certo? Acabou o meu melhoramento? Óbvio que não. Está certo? Por quê? Se eu estou cuidando só das rainhas, eu estou cuidando só de metade da minha linhagem genética. Eu tenho que pensar na outra metade. E quem me disponibiliza essa outra metade da carga genética são os machos. Os machos em abelhas talvez sejam os organismos mais negligenciados em estudos com esses organismos. Nós sabemos muito pouco, quase nada, da biologia deles. ou até porque o pouco que nós sabemos indica que ou esses machos não trabalham dentro da colônia ou se trabalham trabalham muito pouco, fazem uma ou outra tarefa só, né? Mas eles são tão dispensáveis para a colméia em termos de sobrevivência que quando começam a faltar alimento, os machos são os primeiros a serem expulsos da colônia. Está certo? Agora, em épocas de fartura, eles também vivem somente por um tempo dentro da colméia e depois eles saem à procura de fêmeas para acasalar. Está certo? Mas, em geral, o criador de abelhas, tanto o meliponicultor quanto o apicultor, ele não tem muito apreço pelos zangones. Eu vou até contar um caso para vocês rapidinho. conheço um apicultor do sul de Minas e fazia o seguinte, fui dar uma consultoria para eles uma vez e eu achei curioso que a gente foi chegando no meliponário e ele começou a acender um fumigador para a gente mexer com as abelhas africanizadas. Uma siriema já veio se aproximando e foi seguindo ele. Que curioso, né? Siriema, um bicho tão arisco. Aí que eu fui entender e o que esse apicultor fazia era o seguinte, ele abria as colmeias para inspecionar se estava tudo bem. Quando ele achava o zangão, ele jogava o zangão para a siriema. Aí eu tive que falar para ele, eu falei, ó, vou te contar uma coisa, mas vai acabar com a sua amizade com a siriema. Você elimina o zangão de colmeia forte, você está eliminando genes importantes para a próxima geração da sua população aqui. Está certo? Então, só para ter uma ideia é que machos no programa de melhoramento são tão importantes como as rainhas. Então, a produção deles também deve ser estimulada. Está certo? Bom, como que eu vou estimular essa produção de machos? Veja, diversos estudos mostram que existe uma correlação positiva entre a disponibilidade de alimento e a produção de machos na colmeia. Como que eu vou fazer isso, então? quando eu estiver perto da época de produzir essas rainhas, trabalhar com um reforço na alimentação proteica do segundo melhor grupo de colônias. Lembra? A gente dividiu em quatro? Um, dois, três e quatro. Eu peguei as rainhas do melhor de todos os grupos. Então, para evitar que eu não fique gerando somente os genes dessa melhor população, eu vou trabalhar com o meu terceiro grupo aqui, o segundo melhor. Está certo? E vou lá e vou fazer uma suplementação artificial. para oferecer bombom de pólen. Eles assistiram já o módulo de alimentação artificial. Está certo? O que isso vai fazer? Você vai, assim, aumentar a disponibilidade de genes que estão relacionados com um bom desempenho das colônias de acordo com a característica que você quer selecionar. Está certo? Então, feito isso, você vai ter agora uma boa variabilidade genética para gerar a sua próxima geração. Você faz isso aqui, seria interessante que os outros meliponicultores da área fizessem, porque todo mundo, assim, vai estar gerando um grande grupo de genes interessantes para aquelas características. Está bem? Bom, mas por que eu estou falando tanto em manutenção de diversidade genética? Em abelhas, o problema é a produção de machos diploides, certo? Bom, se pegar abelhas sociais, como as abelhas sempre falam nossas, nós vamos encontrar como padrão dois sexos, está certo? Os machos e as fêmeas e entre as fêmeas duas castas, operárias e rainhas, tá? Como é que funciona? Os machos, eles são sempre produzidos por um processo que nós chamamos de partenogênese. Isso quer dizer que é o seguinte, ele é proveniente de um óvulo que não foi fecundado, está certo? Então, a rainha bota um ovo, não fecunda ele com o espermatozoide guardado na espermateca, e esse ovo vai se desenvolver no macho. então ele tem só um conjunto de cromossomos proveniente da mãe. Qualquer ovo do sexo feminino, qualquer indivíduo do sexo feminino, recebeu dois conjuntos de cromossomos, um do pai e um da mãe, está certo? Muito bem. Bom, então, como é que isso vai funcionar? Como o macho tem só um conjunto, eu vou chamar ele de haploide, ou N, está certo? Como as rainhas têm dois conjuntos, eu vou chamá-las de diploides, ou dois Ns. Muito bem? Bom, em abelhas, o que vai acontecer? A determinação do sexo, ela é feita de acordo com um gene que está no chamado locus sexual. E o que vai acontecer? Como é que ele funciona? Ele é um único gene, está certo? e ele possui um monte de cópias dele que são levemente diferentes. Essas cópias são chamadas de alelos. Para exemplificar, eu posso dar um exemplo em humanos para vocês que facilita. Vejam, pessoas que têm olho claro, elas têm o gene para cor de olho que vai determinar olho claro. Pessoas que têm olho escuro, elas têm o gene que vai determinar cor de olho escuro, está certo? O alelo de olho claro e o alelo de olho escuro, tá? Eles são exatamente no mesmo gene, mas eles são levemente diferentes e produzem proteínas levemente diferentes. No locus sexual, isso acontece também. Você tem várias cópias levemente diferentes disponíveis na população, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você tem uma única cópia desse gene, se produzindo, ou seja, em organismos haploides, como os machos, você tem só essa uma cópia e esse organismo vai se desenvolver em um macho, tá certo? Quando você tem duas cópias, você tem duas possibilidades. Ou essas cópias são diferentes, ou essas cópias são iguais, tá certo? Se as cópias são diferentes, esse organismo vai se desenvolver numa fêmea. Se as cópias são idênticas, ele vai se desenvolver num organismo macho, só que com a carga genética de 2N, tá certo? Que são os nossos famosos machos diploides. Vou mostrar pra vocês. Então, veja. Suponha que eu tenho uma cópia em abelha sem ferrão, cada rainha fecunda somente um macho, tá certo? Então, vamos supor que essa é a composição que nós temos aqui. O meu macho tem a cópia 1 e a minha rainha tem a cópia 2 e 3 daquele meu alelo sexual, tá certo? O que vai acontecer? Quais são as combinações possíveis? O macho só pode mandar o A1, tá certo? A fêmea pode mandar ou A2 ou A3. De qualquer maneira, se eu combinar A1 com A3 é uma fêmea, porque as cópias são diferentes, e A1 com A2 também é uma fêmea, porque as cópias são diferentes. Percebe? Então, 100% dos meus óvulos fecundados vão gerar fêmeas. Muito bem. Agora, vamos pegar uma situação um pouquinho diferente. O meu macho continua sendo A1 e a minha rainha é A1, A3. Então, veja, a combinação A1 e A3 vai gerar um indivíduo diploide que tem duas cópias diferentes, logo, uma fêmea. Agora, a minha combinação A1 e A1 vai me gerar um organismo macho diploide. Então, você perceba que, veja, metade da minha metade da força de trabalho ela foi transformada em machos. Ou seja, indivíduos que ou não trabalham ou trabalham muito pouco, mas consomem muito recurso. Então, o que vai acontecer? Neste caso, em geral, o que acontece, a gente não tem certeza, a gente nunca observou isso, mas ou as próprias operárias matam a rainha e substituem ela por uma nova para ver se a casala com o macho que tem a oazela é o diferente, ou uma princesa mata a rainha. A gente não sabe ainda, o mais provável é que as operárias matem a rainha. Tá certo? Mas é isso que a gente observa. E qual é a perda disso para quando a gente está falando de um programa de melhoramento genético? Veja, você tem que orfanar como é, você tem que esperar aquela rainha nascer, você tem que esperar ela fecundar, você tem que esperar ela começar a botar os ovos, você tem que esperar que esses ovos começarem a nascer para aí você começar a perceber, a colmeia começar a perceber a produção de machos de plodes. Nessa brincadeira, você perdeu pelo menos dois meses do seu trabalho. Tá? Então, em termos de tempo, tem esse custo e ainda tem um custo genético para a população, porque se este macho depois acasalar com uma fêmea, ele vai me produzir ainda uma prole que vai ter três cópias cromossômicas e essas alterárias, em geral, elas são completamente desfuncionadas. Tá certo? Bom, muito bem, então já falamos da importância da rainha, da importância do macho, da importância de manter uma variabilidade genética, só falta a gente falar de uma última coisinha. Melhoramento não é só genético. O ambiente é uma coisa muito importante quando a gente está falando de melhoramento. Veja, em genética a gente trabalha, sim, com os genes e tudo mais, mas uma coisa que a gente mede é que nós chamamos de fenótipo. O fenótipo é a interação do genótipo com o ambiente e que vai resultar na característica que você está observando. Tá certo? Então, eu quero produzir mel, eu tenho que ter abelhas com uma boa genética e abelhas e disponibilizar para elas plantas com uma alta oferta de néctar. Se não, como é que eu vou produzir bastante mel? Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Suponha que as suas abelhas tenham um alto potencial genético para a produção de própolis verde. Tá? Excelente! Se não tiver própolis verde disponível para elas irem coletar, se não tiver o alecrim do campo, o bacar, a tracum, a folia, aonde elas vão coletar o própolis verde? Percebe? Então, uma boa produção está diretamente relacionada com o ambiente aonde o seu meliponário está inserido. Isso é assim, não tem como fugir disso. O que você pode fazer? Plante, plante flores para suas abelhas. O ambiente agradece, suas abelhas agradecem. Posso plantar qualquer flor? Procura aí, tem um monte de plantas que oferecem néctar e pólen, são nativas do seu bioma, são nativas da sua região, você pode plantar elas todo no entorno do seu meliponário. Veja, ajude as abelhas a te ajudar. Vamos fazer um trabalho em conjunto. Então, por fim, plante, plante, plante e plante porque todo meliponicultor no fundo também é um ambientalista e um preservacionista. Tá bem? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção e a gente se vê daqui a pouco. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.